A MRV, a maior construtora do Brasil, chegou a Sete Lagoas. E já no primeiro lançamento, traz pra você a chance de comprar o seu apê a 10 minutos do centro, na região da Nova Cidade. Parque Moradas do Vale, o condomínio fechado dos seus sonhos. Apês de dois quartos, área de lazer e todo o conforto e segurança que a sua família merece. Aproveite as condições especiais, mensais a partir de R$ 299,00 e todas as vantagens do programa do governo. Ligue já, MRV. Ligue já, MRV.